Aidos que descem ao Egito, Egito aqui também é mundo, Egito aqui hoje simboliza mundo, o mundo é o Egito, Aidos que descem ao Egito a buscar socorro, nós vamos observar que Abraão ocorreu nesse enredo, infelizmente, deixou Canaã para ir buscar e tantos outros, buscar socorro e se estribam em cavalos, e tem confiança em carros, porque são muitos, quantidades, olha que o mundo que nós vivemos, é um mundo que busca quantidade incessantemente, eles não prezam por qualidades, mas por quantidade, e nem sempre a quantidade, quase nem sempre, a quantidade, ela conta muito, mas sim a qualidade, a qualidade, não adianta no caso de um nico, eu lembro daquele café que o profeta foi tomar, pediu um café, os leitores da mensagem sabem o que eu estou dizendo, e ele pegou, o rapaz trouxerou uma qualidade, o café não era a quantidade, era a qualidade daquele café, eles quase não deu conta de tomar aquele café, que era um café de altíssima qualidade, qualidade, as coisas, as melhores qualidades, de mais pureza, de mais essência, você não compra em grandes frascos, começar, alguém aqui comprou perfume de litro já, um perfume bom de litro, se tiver um litrão desse tamanho de perfume, manda lavar cachorro, porque não presta, é, quanto mais ele tem fragança mesmo, o frasco é menor, quantidade, e assim se vai irmãos, não podemos nos impressionar com números, e no tocante da vida, para vivemos, mais vale o pouco com Deus, do que o mundo sem Deus, o pouco com Deus, vale mais do que o mundo, sem Deus, disso você pode ter certeza, porque são muitos, aí Deus pega o povo dele, faz aquele teste com Gideão, Gideão, Gideão pensou, nossa agora está bom, porque esse montão de gente, Deus dá uma raliada, para mostrar, que é Ele, toda a vitória que vamos obter, vem de Deus, Ele é que vai nos dar a vitória, precisamos agir, claro, oração e ação, porém, Deus é o que vai nos dar a vitória, amém, é Ele, então observe, porque são um poderosíssimo, nada disso importa, esquece do santo de Israel, o santo de Israel, agora, essa escritura nos apresenta, uma mensagem de repreensão ao povo, está muito claro isso para nós, o profeta Isaías, ele está a respeito da confiança do povo, de Judá, do Egito, e não, na proteção divina, na proteção de Deus, ele estava olhando, então ele vem, e o capítulo começa, com a censura contra eles, censurando, vocês fazem isso, fazem isso, veja, o profeta começa censurando eles, esse povo, que era o povo de Deus, aqueles que buscam auxílio, ele chega a dizer, porque a visão deles, estavam só no que é terreno, profeta ressalta, que a ajuda do Egito, é uma ação inútil, vocês podem ver, ler depois, esse capítulo todo, vocês vão ver, a busca, a ação do Egito, é uma busca inútil, ou a busca do Egito, é uma ação inútil, vamos dar conta, que não adiantou, pois a proteção divina, é incomparável, sim, mesmo que o exército egípcio, seja grande, poderoso, em números, mas a ação divina, supera muitas e muitas vezes, por isso que o apóstolo São Paulo, nos diz em hebreus, que quando fomos buscar a Deus, aqueles que o buscam, porque aqui, eles não estavam buscando mais a Deus, estavam buscando o Egito, que aqueles que o buscam, vocês vêm aqui fazer o que essa noite? Nós viemos, buscar a presença de Deus, precisa crer, que Ele é galardoador, daqueles que o buscam, ele chegou a dizer, tendo pois irmãos, ousadia, ao entrar no santuário, ousadia, mas as vezes, nós ficamos tão fora de nós, e que Deus ajuda-nos, nunca vir a este lugar, simplesmente por um costume, mas porque eu preciso estar aqui, eu quero estar aqui, porque eu quero mais de Deus, já recebeu muito, muito que se recebe, mas essa questão de dar busca, pela presença de Deus, ela nunca será, suficiente para nós, porque Ele é uma fonte inesgotável, é uma fonte inesgotável, agora claro, eu não acredito que nenhum, de nós aqui, estamos tão abastados, que fosse, eu vou lá hoje só por ir, mas eu não preciso ir na igreja, será que tem alguém que veio aqui assim? Ou alguém que está em casa, você não veio, porque você não precisa de vir? se você tem esse pensamento, ou passou isso, eu diria você, é o mais miserável, que precisava estar de joelho, cramando e buscando a misericórdia de Deus, se você não veio por isso, bem entendido, não vai dizer assim, ah, o pastor falou que você não foi, porque você é um miserável, não, se você não veio por isso, vamos colocar as coisas, estão entendendo? Nesse pensamento, tem aquelas pessoas que pensam, ah, para que isso, para que aquilo, para que isso, para que aquilo, e as pessoas que te criticam, elas vivem, quem fala, para que você vai para a igreja, toda quinta, você vai na igreja todo sábado, aí você pega as pessoas que te criticam, e fala, por que você sai, todo dia você vai para o bar beber? por que você vai todo dia, todo fim de semana você vai no, não é? por que que é festa, trinta dias por mês, tem pessoas que, é trinta dias por mês festa, sabia? porque tem um clamor dentro dele, e ele está tentando satisfazer o clamor dele, só que a única diferença dele para você, que ele busca satisfazer lá, na bebida, no cigarro, nas drogas, nas prostituição, e você busca isso aonde? na fonte inesgotável, que é Cristo Jesus, nós buscamos aqui, porque a nossa alma, disse Davi, minha alma clama pelo Deus vivo, ele não poderá salvar Judá, da destruição, que vizinha eles, Isaías vai dizer isso, o Egito não pode salvar Judá, da destruição, que o vizinha, isso é, da destruição pertinho, não pode, só existe um socorro presente, está no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os mares, se embraveçam, levantam, mudam de lugar, os rios, tudo muda, ainda que tudo recuse, tudo possa transformar, os reinos se levantam, os gentios se embraveçam, Deus levanta a sua voz, e a terra se derrete, porque Ele é, que tem poder, Amém, e a terra se derrete, Amém, e AM, e a terra se designa, não Deus levantar a sua voz, pós, com Deus, e amém, Deus levanta a sua voz. E um erro, Deus levanta a sua voz, e amém, O que é isso?